Nessa quinta-feira, dia 16 de maio, foi realizada a campanha Faça Bonito, em celebração ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A Prefeitura de Lagiado, juntamente com todas as secretarias e em parceria com o SESC, proporcionou um dia repleto de diversão para todas as crianças e adolescentes de Lagiado. O evento teve como objetivo principal não apenas orientar a população sobre a importância da proteção infantil, mas também incentivar a denúncia dos abusos através do DISC-100. Foi um dia recheado de atividades, com muitos brinquedos infláveis, distribuição de pipocas, refrigerantes, picolés e muita brincadeira. Com essa iniciativa, Lagiado reafirma seu compromisso com a proteção e bem-estar das suas crianças e adolescentes, mostrando que todos juntos podemos combater o abuso e a exploração sexual, garantindo o futuro mais seguro e feliz para os nossos olhos.